Oi gente, bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Tô indo ali agora, gente, pro ciclo de oração. Né? Fazer a obra de papai. A irmã passou ali agora, pra abrir a igreja. Tô com a chave, mas ela vai abrir. Aí daqui a pouco a gente se fala um pouquinho. Oi gente, cheguei agora, pessoal, da igreja. Eu fui pro ciclo de oração. Aí cheguei agora em casa aqui. Aí vou fazer aqui um almoço. Tá escuro aqui que eu vou abrir a porta aqui e ficar assim, ó gente. Aquelas tramelas, aqueles negócios. Aí cheguei aqui agora, vou ajeitar as coisas, tomar um café. Não tomei café ainda. Aí cheguei aqui agora, gente. Aí vou ajeitar umas coisas. Fazer um almoço. Fazer uma moquequinha de peixe, ó. Pra gente. Vou tá mostrando a vocês a minha moqueca. Bora lá ver? Gente, eu vou tá fazendo a moqueca aqui. Vocês conhecem esse peixe, pessoal? É guaricema, gente. Só que esse veio pequenininho, que o irmão tava vendendo ali. Aí a gente comprou fazer uma moquequinha aqui. Gente, esse peixe é uma delícia. Você pega um tempero e eu vou tá fazendo, limpando ele. Eu vim tá mostrando pra vocês, gente. Eu tô pegando assim não é porque eu tô com nojo não, gente. É porque tá limpinho aí, tá vendo? Fresquinho, olha. Mas é porque tá gelado. Aí ele tá descongelando. Aí eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Ó o nosso peixe, gente. Eu limpei ele já direitinho, tá vendo? Tá todo limpinho. Tirei a cabeça, gente. Porque pelo fato dele não ter aquelas postas largas. Mas ele é muito carnudo, gente. Você vê assim, mas ele tem uma carninha e ele é bem gostoso. O nome dele é guaricema. Viu? Em algum lugar pode conhecer de outro jeito. Aí eu limpei, joguei a cabeça fora. Porque não tem. Se fosse... Eu gosto, gente, de cabeça de peixe. Mas quando é aquela cabeça do peixe tá maior, entendeu? Mas olha a carninha dele aqui, tá vendo? Ele é uma carninha tipo a carne da sardinha, gente. Tem muita vitamina. Aqui eu tenho os temperos. Gente, aqui essa mistura. Deixa eu falar pra vocês. Eu pus alho, limão. Tá no meio escuro aqui, ó. Eu pus alho, gente. Limão. Pus um pouco de açafrão com milho, né? E eu vou fazer jogar, gente. Essa mistura aqui nesse peixe. Eu faço assim, gente. Viu? Eu faço assim. Pra poder pegar aquele tempero. Como eu vou fazer agora pra almoçar. Já é 11 horas. Daqui a pouco o marido chega. Então ele não vai ficar muito no tempero. Mas só que ele pega, gente. Rapidinho aqui. Ele absorve o tempero na hora que você põe. Aí o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou tá pegando aqui. Um pouco desse tempero aqui, ó. E vou pôr aqui assim. Porque aqui, gente, na Bahia em Salvador. Que eu não tô em Salvador, mas eu sou solteiro apoletano. As muquecas é assim, viu? Aqui na Bahia é assim, gente. Não tem muito coatear, coatear, não. A muqueca de beira de praia é feita na hora. É assim. Tem negócio de muito. Meu pé tá doendo, não. É assim mesmo a muqueca. Viu? E aí, aqui açafrão, limão, cominho, sal. E aí põe aqui assim, ó. Eu fiz o tempero embaixo porque ele solta água. Entendeu? E aqui, aqui. E aí, gente, a gente faz o quê? Põe ele todinho aqui. O nosso tempero embaixo, em cima. Não põe muita água porque o peixe ele já solta água. E eu tô dando a minha receita, gente. Mas todo mundo sabe fazer, né? Aqui é um pouquinho de leite de coco. Não gosto desse leite de coco, mas meu esposo foi comprar só tinha desse. Não gosto. Gosto de leite de coco de outra marca, uma marca, né? Que tem um nomezinho verde, que é bem grossinho. Aqui eu boto o dendê. Boto pouco. Já pra cozinhar. Tem negócio de bota o dendê por último. Não! Você vai ter uma diarreia. Se não cozinhar. Aqui, gente, vou pôr um pouco de azeite. Acabou isso aqui. Aqui, gente, põe um pouquinho de azeite, tá vendo? Pra dar um gostinho aqui. E aí, gente, o que é que a gente vai fazer agora? Levar no fogo. Entendeu? E eu boto pra mostrar pra vocês essa delícia aqui. Olha, gente. Olha a nossa moqueca já. Tá vendo, pessoal, como é que fica? Olha o caldinho, gente. Grossinho, tá vendo? Olha o tomatinho já cozido. Olha o peixinho aqui. Eu vou pôr só mais um pouquinho de sal. Que eu achei que ficou pouco sem sal. Mas tá bem aquele azedinho do limão, gente. Tá uma delícia isso aqui, viu? Desculpa aí qualquer coisa, mas... A moqueca da baiana aqui tá... De dar água na boca. O peixinho tá quase bom. Porque o peixe, gente, não pode deixar muito cozinha, não. Aí eu vou pôr. Eu pus uma pimentinha, gente. A pimentinha que tem aqui. Aí eu pus. Porque eu e minha esposa a gente come pimenta. Eu amo pimenta. Só não boto muito. Vai não ficar aquele... Mas olha o caldo. Eu gosto de moqueca assim, né, gente. Com esse caldinho consistente. Mas essas moquecas por aí que é ralo o caldo, eu não gosto não. A não ser quando você vai fazer ensopado, né? De peixe. Mas olha aqui. Isso aqui tá cheirando. Aí eu já fiz aqui um arrozinho. Tem feijão. Não, eu não como feijão, não. Meu marido não trabalha nenhuma e não gosta de ficar sem comer feijão, não. Também não gosto, não. Eu fico sem comer feijão um dia ou dois. Mas é o que sustenta é o feijão. Olha, gente, como ficou aqui, ó. Nossa moquequinha, gente. De peixe, né? Agora vamos comer. Tem um feijãozinho aqui esquentando. Tem um arrozinho aqui também. Marido já chegou pra comer, não foi, filho? Fale alto. Tô com fome. Aí pronto. Aqui a moquequinha. E vamos agora almoçar, certo? Faz aí pra vocês a moqueca. Procura lá Guarissema, que é um peixe bem gostosinho. Tchau, gente. Tchau, gente.